É uma das maiores ocasiões da minha vida, é quando tenho a chance de estar diante das pessoas, para falar sobre a alegria da minha vida, Jesus Cristo. Para falar sobre a alegria da minha vida. Jesus Cristo. O que Ele significa para mim. E então ter o privilégio de compartilhar desta alegria com alguém que nunca teve esta alegria. E para fazer isso, há agora na África. Para onde estamos planejando ir muito em breve. Lá na África do Sul, onde o Senhor nos deu um dos maiores encontros. Eu suponho que Ele já nos deu. Foi lá na África do Sul. Onde vimos 30 mil nativos de cobertor. Receber a Cristo como Salvador em um culto à tarde. Registraram 30 mil. Na manhã seguinte, enquanto Sidney Smith, o prefeito de Durban, me chamava ao telefone, o qual esteve no encontro. Nós tivemos cerca de 200 mil no estádio. Ou na pista de corridas. E Ele disse, vá à sua janela e olhe pela janela. E lá haviam sete carregamentos cheios. E aqueles grandes caminhões ingleses estavam praticamente quase de lado a lado desta sala. Cheios de muletas e cadeiras e rodas. E coisas em que as pessoas tinham estado deitadas no dia anterior. E elas estavam caminhando atrás dos caminhões. Cantando com as mãos levantadas. O cântico que vocês entoaram faz alguns momentos. Somente crer, tudo é possível. E eu, meu coração, eu disse, Senhor, este será um dia memorável para mim. E os poucos dias, o dia era para eu estar lá só três dias. E é para lá que estou retornando agora. E lá, três dias, eu simplesmente não sei tudo o que aconteceu. Isso sucedeu por apenas um milagre que o Senhor fez na plataforma. Deu a um menino que caminhava apoiado nas mãos e pés como um cão. Restaurou-o ao seu juízo perfeito. E o endireitou diante das pessoas. E no dia anterior, aquelas pessoas tinham de ser separadas por cercas. Porque estavam tendo guerra tribal. E agora estavam em paz. Caminhando abraçados uns aos outros. Cantando, somente crer, tudo é possível. Eu lhe digo, o grandioso evangelho, ainda que em sua simplicidade... Nunca perdeu seu poder. Quando pregado na simplicidade da ressurreição de Cristo. E eu, ele se torna mais estimado para mim a cada dia. Amém. 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 Amém.